O ex-jogador e comentarista, meu parceiro, fala comigo direto, Pedrinho, comentou aí no Seleção Esporta TV que mesmo com o tamanho do Gerson no Flamengo, ele terá que brigar por posição para se tornar titular, caso realmente retorne ao Ninho, vai retornar. Eu sou muito fã do Gerson, acho que ele joga muito mesmo, mas a intensidade dele não deixou que ele fizesse parte do grupo da Seleção Brasileira, por exemplo, esse foi um dos critérios que o Ticket usou muito para definir o Gerson, mas é o seguinte, no meu time o João Gomes é titular, ou seja, a briga ficará, Thiago Maia, Vidal e Gerson. Olha só, olha o Pedrinho, no meu time o João Gomes é titular, rapaz, o João Gomes está jogando muita bola mesmo, o Flamengo tem que pensar que está trazendo jogadores, contratações e o técnico vai escolher, contratação de peso.